Eu vou falar aqui do something dos Beatles Pra começar a falar aqui dos acordes O Dó com sétima maior, né? Que é só tirar o dedo um O Dó com sétima Que volta o dedo um e bota o dedinho aqui na terceira corda, terceira casa Aí faz Ré Sol Aí tem essa parte do Lá menor Que é Lá menor Depois Lá menor com sétima Na verdade ele tem até outros acordes aí no meio Que ele faz Lá menor Lá menor com sétima maior Lá menor com sétima E Lá menor com sexta Mas vamos simplificar só nesses dois E aí depois, ó Fá Mi bemol E depois volta pro Dó Mi bemol É como se fosse um Dó Só que aqui na sexta casa, né? Que vai ficar esse dedo aqui E tem o dedinho aqui na primeira corda também Tem aquele Solinho também Na primeira corda, quinta casa Depois na sétima casa nós vamos fazer um Bande, né? Que é tocar E puxar pra cima Com os dedos Entortando a nota Volta na quinta Sexta Sétima E oitava Quando vai pra segunda parte Em vez de morrer na oitava Ele morre na nona Mas vamos lá Três Quatro Três Ah, só Mas uma coisa batida Vai ser um pouquinho diferente Daquela que a gente tem visto Que é Pra baixo Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Então ó Aí vai pro Dó A sétima maior O sétima E aí o Fá É Sol Agora a parte do Lá menor A parte do Lá menor Aí o Fá Mi bemol E aí volta o Dó Em vez de Fá e mi bemol A gente pode até fazer o Solinho Agora a segunda parte da música Fá sustenido menor Depois do Lá Testando na segunda casa E esses dois dedos aqui ó Na quarta corda Quarta casa E quinta corda Quarta casa Ré Sol E volta pro Lá Então Mesma coisa Tvá 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 Santo Tvá Tvá Obrigado.